Olá, Minuto Univap voltando de férias. Aos veteranos, um bom retorno e aos caloros, sejam muito bem-vindos. A gente fala hoje sobre o mercado de trabalho. As empresas estão cada vez mais exigentes. Nos processos seletivos, estão pedindo experiência até mesmo dos serem formados. A Univap ajuda a preparar esses alunos para essa disputa, na qual quem ganha não é quem chega na frente, não, mas quem chega mais preparado. Um exemplo disso é o restaurante escola, que a Univap acabou de inaugurar. Os alunos de gastronomia aprendem na prática a preparar pratos, os de nutrição elaboram cardápios e cuidam da qualidade dos alimentos, e até os futuros administradores entram nessa, cuidando da parte financeira e contábil. E não é só isso, não. Eu estou aqui agora na TV Univap, uma das maiores TVs universitárias do país, que seleciona todos os semestres alunos para um curso prático de televisão. Mais de 500 pessoas já passaram por aqui ao longo dos 20 anos de existência. A universidade, de verdade, não ensina só a teoria, não. Ensina a prática também. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia, e a gente se vê semana que vem. Tchau!